Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente tá aqui pra mais uma gameplay de Roblox Adopt Me no canal. Antes da gente começar esse vídeo então, já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Já joguei Adopt Me algumas vezes e eu acho que é o meu jogo favorito do Roblox, sem sombra de dúvida. Eu acho que até por causa da música, assim, sabe, que é a música de blogueira que eu uso nos meus vídeos, enfim. Eu gosto muito, tipo, da vibe do jogo, sabe? E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui de novo pra vocês. Até porque a hora que eu entrei lá no Roblox eu vi que o Adopt Me estava em promoção, tá com 50% de promoção. Vamos dar uma olhada aqui no Pet Shop, que é onde tá a maior parte do sale, eu quero ver isso. Eu tenho realmente interesse em ter algum pet, tem um cavalo ali, gente. Esse pet aqui, né, o Kisune, que está na promoção, destrancar. Um lock pet, agora... Acabei de ver que precisa comprar Robux, eu não tenho, então a gente vai deixar isso pra lá. Só tem umas bolas aqui pra eu comprar, uns negócios que eu não sei, mas esse Kisune é muito fofo. Eu queria um petinho, sabe, um negocinho, assim, dá pra pegar esse cavalo? Agora eu tenho um cavalo e não, não tenho um cavalo porque eu preciso comprar Robux também, Robux. Eu não sei como falar isso. Ai, vocês me perdoem. Mas tudo bem, então, a gente só vai explorar o mundo mesmo, porque aparentemente os pets a gente não vai estar tendo nessa gameplay de hoje, mas não tem problema. Eu quero ver o que eu consigo fazer com meus 520 de dinheiro ali. E o nome da minha batalha é Babies, a gente, eu não sei porquê. Olha, tem pessoas aqui fazendo corridas de cavalo. O que tem aí dentro? Comum e incomum raro, ultra raro, comprar presente pequeno. Tudo aqui é na base do dinheiro de verdade, gente. Deixa eu tentar. Ah, eu consigo comprar um presente com esse dinheiro aqui. E aí, o que eu faço com esse presente? Eu abro ele? Vamos, Babiesa. Cadê seu presente? Encontrei um jornal para mastigar de brinquedo e incomum. Legal. Preciso de um animal de estimação para usar isso. Onde que eu arrumo um animal de estimação agora, Brasil? Vamos procurar aqui. Família, amigo, vistas e loja. Vamos dar uma olhada na loja. Eu preciso achar os pets agora, gente. Eu preciso adotar um pet. Onde que eu adoto um pet? Eu esqueci. Ele tem um hospital. O que tem ali? Sei. Eu não pet shop, tá? Vamos entrar aqui e ver se eu consigo um pet. Eu só quero um pet. Roblox, me dá um pet. Todos os pets são com Robux. Eu só consigo, tipo, ter pet se eu pegar em bola, assim. Aí é uma bola, tipo, de um pet aleatório. Mas se eu quiser escolher, eu tenho que comprar dinheiro dentro do jogo. Quem sabe, né? Vamos deixar isso pra lá. Eu acho o máximo também o Adopt Me, porque a minha avatar, ela tá loira de asa, né, gente? Então, tipo assim, eu nunca comprei nada nesse jogo. E ela é loira de asa. Eu queria um patinho assim, sabe? O que é isso aqui? Posso roubar esse cheesecake? Não, não posso roubar esse hoverboard. Vamos embora, então. Uh, ganhei 20 dinheiros. Saquei aqui os 20 bucks. O que é esse negócio aqui? Vamos dar uma olhada. Então eu tô explorando tudo. Faz muito tempo que eu não jogo. Então, tipo, tem muita coisa aqui que eu não lembro o que tinha. Ah, eu tenho pet já. Pronto. Aqui, ó. Usa o pet. E ele morde o negócio. Top. Aí, presidente miau. Presidente miau não tem mais nome. Porque, tá, tem tipo quatro hashtags ali no nome dele. Ah, eu tenho pet. Tá, deixa eu pôr isso aqui na minha bolsa. Como que? Ir até o berçário para adotar animais. Era isso que eu tava querendo. Era isso que eu tava querendo, porque eu não lembrava onde era o berçário. Mascote, vamos lá. Vem, presidente miau. Todos os pets aqui, todos lindos, maravilhosos e fofos. Limonada não, amiga. Eu quero um animal mesmo. Onde que eu pego? Aqui? Comprar ovo Olse de 700. O que que é aqui que eu pego? Comprar ovo quebrado? Não, eu não quero um ovo quebrado. Mas o ovo quebrado também vem bicho? Não sei agora. Tô confusa. Deixa eu aviso aqui. Eu acho que o ovo quebrado também vem bicho, né? Mas devem ser bichos diferentes. Aí, ó. Todo o placar de pets do Adopt Me. Eu tenho um presidente miau, eu não preciso de mais gatos, né? Coitado do presidente miau, ele vai se sentir sozinho. Carrinhos, comida, veículos, brinquedos, presentes. Ai, gente, amei. Agora eu lembrei. Agora eu tô lembrando as coisas. Foi muito tempo que eu não jogo. Aqui a gente tem a partir dos bebês. Tem a Ana ali. Oi, Ana. Conversar. Gugu Dadá. Errei. Estou brincando. Aqui é o lugar onde você pode ser adotado. Eu já tenho uma família, mas estou aqui pra fazer novos amigos. Quer ser meu amigo? Máquina das idades. Ai, aqui é onde eu me transformo em um bebê. Ai, eu escolho uma equipe. Fechou. Não, eu quero continuar sendo a Baby Isa. A Baby Isa tá grande, né? A Baby Isa tem asas. É tipo isso. Mas é Baby Isa o nome dela ainda. Vamos passar daqui, que agora eu já lembrei como faz as coisas. Já tô mais feliz. Já tô mais alegre. Vou dar uma olhada aqui no visto. Fazer dela. Ai, eu tenho vários negócios aqui. Conjuntos casuais. Conjuntos de sorveteira. Casual com a minha asa, né, gente? Super casual o negócio aqui. Quero dar uma olhada nas roupas, nos negócios dela aqui. Porque eu não lembro realmente se eu tinha alguma coisa mais legal que isso. Tem uma roupa bonita. Um negocinho bem da hora, né? No catálogo feminino. Ai, que bonitinha essa. Eu gostei dessa com essa calça. Ai, essa aqui já tá desbloqueada pra mim. Eu já posso usar, então. Top. Top. Gente, eu tô me sentindo o máximo com essas roupas. Eu não vou colocar shorts nela, porque eu acho que essa blusa não fica nada a ver. Se bem que shorts preto fica, né? Ai, assim, tá linda. Adorei, adorei, amiga. Tá linda, linda. Eu não tinha jogado pra mudar meu avatar ainda. Tem muita coisa no catálogo, gente. Muita coisa, tipo, muito legal. Olha, tem brinco. Vamos deixar um brinco nela. Achei tudo de bom. Tem chifrinho, tem acessório pra cabeça. Tem muita coisa. E eu acho que isso aqui tá tudo desbloqueado, né? Porque, tipo, se eu só tô mudando e não tá aparecendo pra comprar nada, é porque esse pá tá desbloqueado, né? Ai, um bichinho na mão dela. Lindo. Cadê os cabelos aqui? Penteados. Nossa, tem muito penteado. Muito penteado, muito penteado. Agora eu só preciso tirar aquele de baixo ali, né? Porque senão vai bugar tudo aqui, ó. Vamos tirar o penteado dela aqui. Vamos escolher um cabelinho pra ela novo. A cabeça dela ficou estranha, assim. Nossa, gente. Eu não lembrava dessa parte. Eu acho que eu nem cheguei a mudar meu avatar. Eu acho que por isso que eu não lembrava. Ai, cabelo preto ficou lindo, né? Ela amei. Deixar assim. Vamos voltar. Perfeita, perfeita, perfeita. Vamos salvar. Eu vou salvar com o nome de, sei lá. Ó. Só pra ter o conjunto salvo mesmo. Eu acho que essa asa aqui até ficou desnecessária. Mas ela tá linda. Cadê o presidente? O presidente, enfim. Ah, ela foi embora. Mas tudo bem. Vamos lá, bebisa. Tem uns negócios por presente aqui. Acho que a gente podia voltar pra nossa casa, né? Dar uma arrumadinha nela lá. Talvez ela esteja cansada. Coloquei aqui meu pet no mundo. Só pra eu dar uma interagida com ele. Vamos fazer truques. Volte. Montar. Meu Deus do céu, calma. Presidente, por que que você não faz o que eu te peço? Ah, e agora que eu vi ali, a pessoa passou com o ovo. O ovo é o próprio pet. Tipo, não é um ovo que vai dar um gato, um cachorro, alguma coisa assim. É tipo, o próprio pet é o ovo. Achei da hora isso. Alimentar. Será que ele tá com fome? Come, presidente. Se pá, ele tá com fome. Faz tempo que eu não tô combinando pra ele, porque faz tempo que eu não recebo esse jogo, né? Mas ele é recém-nascido. Gato tá cheio. Top. Dá pra eu vestir ele? Tirar tudo. Mas ele não tem nada, coitado. Essa parte eu não lembrava. Ai, meu Deus do céu. Gato de boné, gente. Gato de boné. Vocês não estão preparados para isso. Para o gato de boné. Vamos acampar, não, amigo? Pra ver uma coleira nele. É um negocinho. Ai, eu adorei o gato de boné. Não, é isso aqui mesmo. Gato de boné, Brasil. Gato de boné. Ai, eu tô apasionada. Ele precisa dormir. Vamos levar ele pra casa? Ir pra casa. Vamos, amigo. Eu gosto que o Roblox, ele me leva pra casa no caminho do rio, sabe? Tipo assim, a nadadora é profissional. Mas a gente não vai pelo caminho do rio dessa vez, Roblox. A gente vai pela ponte mesmo. O presidente Mel está com sono. E esse outro peste aqui tá com fome. Ai, meu Deus do céu. Ou era um bebê. Não sei. Tu não é para o bairro. Let's go. Ele tá sonolento. E o bebê quer acampar. Leve eu até o acampamento. Tá. Deixa ele dormir primeiro. E aí a gente vai pro acampamento, né? Porque se ele tá querendo acampar, eu acho que primeiro ele quer dormir. Minha casa tá muito longe. Talvez esteja. Vamos lá. Ai, eu não sabia desse negócio de peste, gente. Faz muito tempo que eu não entro. Eu não tinha explorado tudo quando eu joguei das primeiras vezes. Eu tô completamente apaixonada. Vamos. Caso de Zé Matheus. Deixa eu pôr o meu peste pra dormir. Onde que eu vou pôr ele pra dormir, gente? Acho que na minha cama. Eu posso pôr ele, tipo, no berço? Não. Aí eu me coloquei no berço, né? Onde que põe esse bicho pra dormir, gente? Ai, 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 ai. Deixa eu pegar ele e pôr ele pra dormir. Põe o gato pra dormir no berço. Ele não tem caminha de gato, não. Vai dormir no berço mesmo, amigo. Agora é esperar, né? A gente precisa dormir também? Talvez não. Eu já tô perto de daça, né? Tipo, eu tô na missão do negócio do acampamento. Agora eu tô indo pra escola visitar o adestrador porque eu quero truque. Eu também não lembrava desse pequeno detalhe, não. Mas a gente vai adestrar o nosso presidente miau. Não entendi por que que o miau é hashtag censurado. Mas eu sei que o nome desse gato é o presidente miau porque eu li no livro. E agora todo gato que eu tenho a oportunidade de dar nome, eu dou nome de presidente miau. Já que eu não tenho gato na vida real, todos os meus gatos de jogos têm o nome de presidente miau. Ai, eu não vou pelo rio, não. Vou por cima. Não, 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 não. Da última vez que eu entrei nesse rio aqui, pra quem viu o vídeo e lembra dele, eu não saí mais, não. Então, a gente vai por cima mesmo. Nossa, mas essa cidade tá muito lotada, né? Vou desligar o GPS. Tem o pessoal falando inglês aqui, eu fico meio confusa. Tipo, eu nunca sei se eu tô no server do Brasil, se eu tô no server gringo, eu não sei nada, sabe? Aqui é o adestrador. Shane, come on, Shane. Bom dia, senhora. Quer que eu treine seu animal? Pediram o adestrador para ensinar o animal. Sim? Muito bem, vamos começar. Vamos lá, presidente miau. Sentar. Olha a cara do gato. O gato não tá muito feliz. O gato não tá muito feliz. E o treinador tá tipo, sentar, 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 sentar. E o gato só tá lá. Aí, eu acho que foi agora. Bom gato. Se bem que eu acho que o adestrador é gato, assim, né? Tipo, é mais cachorro que faz esse negócio de sentar, né? Deitar, bom gato. O gato tá doente, gente. Pelo amor de Deus. É só isso por enquanto. Toque no seu animal pra ver os seus novos truques. Muito obrigada, moço. Mas agora eu vou ter que levar ele pro hospital, porque o meu gato tá falecido de doente aqui. Então vamos ao hospital. Ele tá sujo também. Gente, muitas necessidades do meu gato, né? Que festa na piscina, amigo gato. Você tá doente, meu filho. A gente vai te levar pro hospital. Não tem nada de festa de piscina pra você, não. Por enquanto, pelo menos. Depois a gente faz jeito. Mas só vamos cuidar do gato aqui. Rapidão. O filhote. Senão o filhote vai ficar mal. Aí ele quer ir pra festa. Ele quer ir pra tudo, gente. Mas ele tá doente. Conversar com o enfermeiro. Bem-vindo ao hospital. Os quartos estão na esquerda. O doutor coração na direita. Direita é aqui, né, gente? Espero que seja. Passei a porta ali. Ou o gosh. Cadê? Ah, não. Ah, não. O doutor coração tá aqui mesmo. Conversar. É um prazer nos rever, mozes. O Matheus. Pediram ao doutor pra curar a sua família? Sim. Está curando o doutor coração. E aí meu gato vai ficar bem, né? Gato está saudável novamente. Doze bucks. Fechou. Ele tá imundo. E ele quer ir pra piscina. Leve-o pra uma festa na piscina. Vamos pra festa na piscina, amigo. Depois você toma banho. Se bem que se você vai pra uma festa na piscina, teoricamente você já vai se banhar na festa da piscina, né? Tipo, não com água que seja água sem cloro, né? Mas você vai estar se banhando, teoricamente. Vamos só pra pool party aqui. Depois a gente vê o que a gente faz. Chegamos na pool party. Chegamos na pool party. Vai, gato. Seja feliz. Limonada Gisa Love. Ai, gente. Eu quero vender limonada também. Não, não quero trocar nada. Vai, gato. Você não queria nadar, gato? Nada, gato. Aí, agora ele não tá mais quente, né? Ele já tá feliz. Festa na piscina. Eu tô na festa na piscina aqui, amigo. Ai, meu Deus. Bugou tudo. Viu? Por isso que eu não gosto de rios. Mas ele já tá na festa na piscina. Ou será que a gente tem que comprar alguma coisa aqui? Pra ele se divertir. Ou a gente tem que ir lá. Se pá, a gente tem que vir aqui. Cadê o gato? Deixa eu pegar o gato. Pega o filhote. Sobe aqui com o filhote. Eu acho que é aqui, né? E aí a gente deixa de tobogã com o filhote. Ai, agora foi. Agora foi. Gato não está mais quente. 12 bucks. Fechou, Roblox. Obrigada. Gente, me divertindo horrores com o meu gato. E com o jogo dando umas bugalhas bem loucas de vez em quando. Mas é isso, né? Eu acho. E bom, gente. É com essa cena maravilhosa da Baby Is aqui de roupa chique nadando com o gato no colo. Que eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu clube aí embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Se vocês quiserem que eu grave mais Roblox, qualquer gameplay dentro do jogo, mais Adopt Me, deixa aí pra mim nos comentários. E não esquece de conferir a playlist com todos os games que eu já joguei dentro do Roblox. Era isso, Cristinha. Pra compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Então, muito obrigada por assistir. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo. E até o próximo.